Estudar em casa. Hoje isso virou rotina para os filhos da Maria José. Ela, que mora no município de Cubatina, Paraíba, conta que foi difícil se adaptar à nova realidade. Sem trabalhar, Maria usou o auxílio emergencial para contratar internet e ajudar no estudo das crianças. Eu ia pegar o material no colégio, não tinha como eles estudar. O que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei foi colocar internet para eles poderem ter um estudo melhor. O dinheiro do benefício também serviu para as despesas básicas da família. Por nove meses, o auxílio emergencial foi a única renda da casa. Com esse auxílio, sem ele seria muito difícil. De acordo com dados do IPEA, o benefício teve um papel importante na compensação da renda perdida. E o impacto foi maior entre os domicílios de baixa renda. Em maio, quase um terço dos domicílios não tinham nenhuma renda no trabalho. 6,5% deles sobreviveram apenas com o auxílio emergencial, o que representa mais de 4,5 milhões de domicílios. Em outubro, ainda 3,25 milhões de domicílios sobreviveram apenas com o auxílio emergencial. O que mostra o papel que o auxílio teve na minimização dos efeitos da pandemia sobre a economia. Os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também evitaram que a pobreza aumentasse durante a pandemia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que 15 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza até agosto de 2020. A nova configuração dos programas sociais foi suficiente para reduzir a pobreza em praticamente 10 pontos percentuais. O auxílio emergencial chegou diretamente a 68 milhões de brasileiros. De acordo com a área econômica, a agilidade do governo federal na proteção aos mais vulneráveis conseguiu reverter a situação de pobreza e de extrema pobreza no país e auxiliar na retomada do crescimento. Mais de 300 milhões foram diretamente o auxílio emergencial, estendido aos invisíveis, os 38 milhões de brasileiros que viviam do dia a dia, tinham ganhado sua vida no dia a dia e com o distanciamento social ficaram impossibilitados. Mas ganhavam o seu ganhamento.